Você provavelmente já ouviu falar em Sherlock Holmes. Para resolver crimes ou até mesmo em ações do dia a dia, Sherlock Holmes se utiliza da dedução, se utiliza da lógica. O método de Sherlock Holmes envolve a observação, ou seja, ele presta muita atenção, lê tudo o que está ao seu redor, presta atenção nos mínimos detalhes, nas expressões pessoais, nos pequenos gestos. Em seguida, ele faz uso da reflexão e da dedução. Ele não utiliza nada que seja subjetivo. Ele visualiza os passos necessários para chegar aos resultados, testa diversas hipóteses e reflete sobre o assunto que ele está pesquisando. Para isso, ele se utiliza de técnicas científicas, como a física, química, utiliza microscópios, faz uso da geologia, utiliza os seus sentidos, como gostos, sabores, odores. Neste vídeo, vamos falar sobre o método dedutivo e como você pode utilizar nas suas pesquisas. Meu nome é Ivan Claudio Guedes, é um imenso prazer estar aqui novamente em mais um vídeo da série de metodologia de pesquisa. Basicamente, o método dedutivo, ele parte do geral ao particular. Ou seja, ele é o inverso do método indutivo que nós tratamos em outro vídeo. O método dedutivo, ele parte dos princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal, justamente por causa e exclusivamente por causa da sua lógica. Esse método foi proposto pelos racionalistas, entre eles podemos citar Descartes, Spinoza e Leibniz, que afirmavam que só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro e que é decorrente de princípios evidentes e irrecusáveis. Porém, muito antes, na Grécia Antiga, nós tínhamos Aristóteles, que se debruçou sobre a lógica e a lógica é a mãe, por assim dizer, do método dedutivo. As leis do pensamento formulada por Aristóteles se caracterizam pelo rigor e pela exatidão. Dizemos que a lógica é uma ciência, já que ela constitui um sistema de conhecimentos certos, baseados em princípios universais. Mas também dizemos que é uma arte, porque ao mesmo tempo que define os princípios universais do pensamento, estabelece as regras práticas para o conhecimento da verdade. Mas, voltando ao método dedutivo, a estrutura básica do método dedutivo é o silogismo, ou seja, uma construção lógica a partir de duas proposições, duas premissas. E aí, a partir dessas duas proposições, chega-se à conclusão com uma terceira. O exemplo mais clássico é o seguinte. Todo homem é mortal. Essa é a premissa maior. Pedro é homem. É uma premissa menor. Logo, Pedro é mortal. Essa é a conclusão. Um outro exemplo. Para passar na prova, é preciso estudar. É a premissa maior. Você não estudou para a prova. A premissa é menor. Logo, você vai mal na prova. É a conclusão. O método dedutivo encontra uma grande aplicação nas ciências que são geridas por leis, como, por exemplo, a física, química, matemática, com aplicação na geologia, e em outras ciências que são mais ligadas às áreas de exatas. Nas ciências sociais, esse método é bem mais restrito. Por quê? Porque se encontra muita dificuldade para obter argumentos gerais, cuja verdade não pode ser colocada em dúvida. Um dos grandes problemas de se trabalhar com a lógica nas ciências sociais são as variáveis. Na sociedade, há muitas variáveis. Isso eu já falei um pouco no vídeo sobre o método indutivo. Justamente por isso, ele é muito difícil trabalhar com a lógica numa pesquisa etnográfica, por exemplo. É difícil, mas não é impossível. No site icguedes.pro.br, eu vou deixar um link com algumas pesquisas que utilizam o método dedutivo. Uma das críticas ao método dedutivo é que ele é essencialmente tautológico, ou seja, ele é redundante, já que permite concluir de forma diferente a mesma coisa. Olha, voltando ao exemplo da prova. Quando se aceita que para passar na prova é preciso estudar, colocar o caso particular de que você vai mal na prova porque não estudou, nada adiciona, já que essa característica está presente na premissa maior. Uma outra crítica é que o método dedutivo tem um caráter apriorístico, ou seja, existe um conhecimento prévio que não pode ser colocado em dúvida. Por isso, muitos que criticam o método dedutivo afirmam que esse raciocínio se assemelha ao conhecimento teológico, já que esse conhecimento prévio é encarado como uma verdade absoluta e não pode ser questionado. Bom, mas se você vai fazer uso do método dedutivo, como você pode aplicá-lo nas suas pesquisas? O importante é você prestar atenção que o grosso do seu trabalho são os dados coletados, seja através de entrevistas, através de análise de encampo, através das observações, da coleta de todos os dados que você fez. Esse que é o grosso da sua pesquisa, porém, os dados por si só, eles não se auto-explicam. Os dados precisam da sua interpretação, da sua análise, da sua crítica, e é aí que você vai utilizar os métodos, seja o dedutivo, o indutivo, o hipotético, o dialético. Então, o objetivo desses vídeos é justamente te apresentar o grosso desses métodos, como você pode fazer uso deles para enriquecer, para deixar o seu trabalho redondinho. E aí sim, você aplicando métodos e técnicas corretamente, você vai apresentar um belo trabalho. No site icguedes.pro.br, estou deixando o link para algumas pesquisas que fizeram uso do método dedutivo. Você pode navegar pelo site, lá tem exemplos do método indutivo, exemplos do método dedutivo. Aos poucos, nós vamos colocando outros exemplos para que você possa ler e utilizar como modelo, utilizar para ter um pouco mais de ideias de como você deve fazer o tratamento de dados dos seus projetos, das suas pesquisas. Também deixo aqui algumas recomendações bibliográficas que podem ajudar você a se aprofundar nesse assunto. Então, o livro Iniciação à Lógica e a Metodologia da Ciência, Fundamentos da Pesquisa Científica, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos para ajudar o canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é sempre um imenso prazer poder conversar com vocês. Um forte abraço e até o próximo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, você clica em se inscrever e depois clica nessa catraca e enviar para mim as notificações desse canal. Assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo disponível. Se você já é inscrito, clique na catraca e selecione também enviar para mim as notificações do canal. Um forte abraço e até o próximo.